Middlesbrough iguala a proposta do Fulham e acirra a disputa inglesa pela contratação de Rodrigo Muniz. Flamengo finaliza a preparação no CT Jorge Lau, Nindrubu, antes de embarcar aqui para Natal e enfrentar amanhã o ABC pelo jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil. E mais, comunicado importante para a nação mundo negra. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes. Assiste até o não, não pule sequer uma parte, porque eu estou nesse paraíso chamado Natal. O ar mais puro do Brasil. Vamos pegar um gás aqui para a sequência da temporada, quartas de final da Libertadores da América, jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Que terra bonita, que paraíso chamado Natal aqui no Rio Grande do Norte. Quinta-feira estarei no Partage Norte Shopping, Loja Nação Rubro Negra, sorteando duas camisas do Flamengo. Quero você lá, não perca, quinta-feira, uma da tarde, lá no Partage Norte Shopping, na loja Nação Rubro Negra. Vou trazer todas as informações do Mengão, mas eu não estou sozinho não. Ele veio me visitar, Mauro Santana. Ô, locutor bacana! E aí, Mauro, como é que está? Está tudo tranquilo aqui em Natal? Com certeza, mais uma vez eu retorno a essa cidade que me traz grandes recordações. Estou invicto, hein? Estou invicto aqui em Natal. Jamais vi uma derrota do Flamengo aqui em cinco oportunidades, cinco vitórias do Flamengo aqui na capital, Potiguar. Mauro Santana, eu estava assistindo o seu vídeo mais cedo e existe uma expectativa diferente do Flamengo entrar para essa partida contra o ABC mesclado entre os reservas e a garotada do sub-20, né, Mauro? É verdade, até porque é a oportunidade de ter aquele com o Renato Gaúcho. Além de fazer uma preparação mais longa no Rio de Janeiro, ele permanece na cidade maravilhosa até para acelerar a implementação da sua filosofia de trabalho. e os seus conceitos táticos também é uma excelente oportunidade para ele poder observar o elenco em ação. Uma coisa é você treinar aí, e outra coisa é ver os jogadores em uma partida valendo. Então, é uma grande oportunidade também. Ele vai permanecer no Rio de Janeiro, o Alexandre Mendes virá aqui para Natal, mas ele estará acompanhando a todo momento e se comunicando diretamente com o Alexandre Mendes e, se for o caso, fazendo orientações e até comandando substituições ao longo da partida. Olha, aqui em Natal é um clima fantástico. Você vê esse sol, aí de repente chove, venta muito aqui na costa, mas realmente é um paraíso. É um absurdo o visual aqui de Natal, um dos lugares mais bonitos do Nordeste brasileiro. Olha aqui, Mauro Santana, a novela continua. Isso porque o Middle School igualou a proposta do Fulham pela contratação do Rodrigo Muniz. Eu até conversei com o Marcos Braz ontem, ele falou que a venda do Rodrigo Muniz está muito bem encaminhada, mas quando outro clube inglês iguala a proposta do Fulham, acirra a disputa inglesa. E aí você vê, é a mesma proposta dos dois clubes, é só colocar na balança. O que te parece nessa situação aí? Uma opinião. O que me parece é que uma coisa já é certa, o Rodrigo Muniz será vendido, será negociado. Isso é fato. A diretoria já voltará com esse acordo para a negociação de Rodrigo Muniz. Inclusive, o próprio jogador ainda no Rio de Janeiro, embora esteja respeitando o período de isolamento por conta de ter testado positivo para a Covid-19, ele anteriormente já havia se submetido a exames médicos para constatar que não existe problema nenhum. Até porque ele vinha atuando, treinando e sendo relacionado normalmente para o caso da concretização da negociação, ele já seguia direto e assinar contrato para não ter problema nenhum. Ou seja, Flamengo já viajou com isso em mente, negociar o Rodrigo Muniz. A venda é certa, a única coisa incerta é o destino dele. É verdade. Então, o Rodrigo Muniz saindo aí para a Inglaterra, falta só definir o clube aí, mas isso aí é o de menos, até porque são duas propostas iguais aí, do Middlesbrough e do Fulham. E proposta salarial já está tudo acertado também. Tanto do Fulham, quanto do Middlesbrough, os agentes do Rodrigo Muniz ficaram muito satisfeitos com o que foi oferecido e agora estão aguardando a definição por parte do Flamengo. A programação do Flamengo já já deve divulgar a lista dos relacionados, eles realizaram a última atividade, preparação finalizada para o duelo de amanhã. O Flamengo embarca daqui a pouco, 3h20 e 3h30 aqui para Natal e o horário da chegada aqui no resort que o Flamengo ficará concentrado, 6h50. 10h para as 7h da noite. Não é isso, meu amigo Mauro Santana? Exatamente. Estaremos aqui acompanhando a chegada do Flamengo, o canal do seu canal, trazendo para o torcedor rubro-negro toda a emoção da chegada. É aqui uma excelente estrutura para receber o rubro-negro. Tanto é que o resort chegou a ser utilizado durante a Copa do Mundo no Brasil pelas seleções estrangeiras, incluindo a seleção uruguaia, que ficou hospedada aqui. É verdade. Lugar lindo aqui em Natal e a gente aguarda o Flamengo para mais esse jogo. É o duelo da volta das oitavas da Copa do Brasil. Mas o Flamengo ontem emitiu um comunicado aos sócios torcedores que compraram o pacote antes da pandemia. E anota o seguinte, caro sócio torcedor, este comunicado é destinado a você que comprou um dos pacotes de ingressos disponibilizados para a temporada 2020 e o manteve ativo até este momento. Com o retorno gradual de público, em algumas competições, comunicamos agora novas informações sobre o tema. Visando sempre as melhores medidas para nossos sócios torcedores, iremos disponibilizar, a partir desta quarta-feira, dia 4 de agosto, até o dia 30 de setembro, duas possibilidades de escolhas para você. Converter o valor investido no pacote em créditos em reais para a compra de ingressos para os jogos do Flamengo como mandante com público ou converter o valor investido no pacote em crédito em reais para a aquisição ou renovação de seu contrato de sócio torcedor. Para conferir tudo isso que o Flamengo postou lá, é só você ir no site www.naçãorubronegra.com.br Agradecemos mais uma vez pelo apoio, compreensão e desejamos que em breve possamos nos reencontrar nos estádios. Mauro Santana. Eu acho que não é mais que uma obrigação, isso não é pavor que a diretoria do Flamengo está fazendo, até porque houve dinheiro investido pelos torcedores que queriam ficar ao lado do clube e agora existe novamente essa expectativa da abertura de público nas partidas do Flamengo que começou diante do Defensa e Justiça em Brasília e eu acho que é uma excelente forma também de manter a credibilidade do Flamengo junto ao torcedor para que o Flamengo possa trazer de volta, resgatar os sócios e torcedores porque debandaram. No final de contas o Flamengo chegou a ter quase 140 mil sócios e torcedores, houve um recuo para menos de 60 mil e agora novamente com essa possibilidade de público os sócios e torcedores estão voltando a formalizar o seu vínculo. isso é importantíssimo. E dia 18 já tem jogo com o público no Mané Garrinche em Brasília estaremos lá eu e meu amigo Mauro Santana para o jogo da volta contra a Olímpia quarta de final da Comebol Libertadores. Deixou encerrar esse vídeo mandando um alô para o nosso amigo o doutor Hilton aqui de Natal um grande abraço para ele doutor Hilton que veio aqui também nos fazer uma visita e aí doutor Hilton tudo bom, tudo tranquilo para cá para o jogo de amanhã. cara eu sou flamenguista e sou muito abcdista também menos que os 5 menos que os 5 para evitar uma nova goleada de 6 menos que os 5 com toda certeza não tem problema nenhum vergonha não foi da ABC eu acho que o São Paulo tem uma folha de pagamento muito maior do que a ABC tem muito mais craques o ABC é o timão do porrão vai ser o mais querido de Natal quanto o mais querido do Brasil, Mengão é isso aí vamos com tudo seja bem-vindo valeu doutor Hilton grande abraço muito obrigado pela receptividade valeu nação Ubro Negra grande abraço saudações Ubro Negras isso aqui é Flamengo